Foram presos após um flagrante nada convencional. Eles tentavam roubar quase uma tonelada de grãos de soja. As sacas de grão furtadas já tinham sido colocadas no carro dos criminosos. Mas antes de fugir com a carga, o trio foi flagrado e preso ainda no pátio de manobras que fica entre Marialva e Sarandi. Foram seguranças que prestam serviço aqui, que conseguiram conter esses três criminosos. Eles estavam com pelo menos 10 sacas de grãos, o que dá mais de meia tonelada de grãos. Eles foram contidos aqui, a polícia foi chamada e eles foram presos. Além das 10 sacas com aproximadamente 60 quilos de soja cada, pelo menos outras 8 estavam prontas e ficaram jogadas no meio do mato. Se tivessem conseguido o êxito e levar todos os grãos, o desfalque chegaria perto de uma tonelada de soja. Os três criminosos, que já tinham passagem pela polícia, foram presos por furto qualificado.